Ah, o que tá procurando? Tô procurando rachadores Rachador? O que é? É um cara que vai... Que faz assim? Ei, você é um rachador! Eu vou tomar um banho no sábado Muito saqueado E cara mais engraçado Muito, muito saqueado Eu vou tomar um banho no sábado Muito saqueado E cara mais engraçado Muito saqueado Eu vou tomar um banho no sábado Muito saqueado E cara mais engraçado Muito, muito saqueado Eu vou tomar um banho no sábado Muito saqueado